Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de abrindo caixinhas com vocês, essas caixinhas mensais que você faz a assinatura e recebe em casa todo mês ou não todo mês, você só assina e se quiser receber só um mês, tudo bem, vê se só cancela depois Mas antes eu vim aqui pra falar pra vocês que eu sumi essa semana, me perdoem gente, é aquela mesma história de sempre Eu não sei se eu tô 100% bem, tem dias que eu tô super bem, tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tenho vontade de gravar e tem dias que eu não tenho vontade de gravar Enfim, daí eu também viajei bastante, tava lá em Moorama e daí lá eu não filmei nada, fiquei fazendo uns cursos, estou com uns projetos novos Mas eu acho que isso eu vou deixar pro próximo vídeo, né, pra um vloginho melhor, daí eu explico melhor, falo tudo que eu tô fazendo no momento Nesse vídeo vamos abrir a caixa porque chegou e eu estou super curiosa e eu quero muito ver o que tem aqui dentro E eu nem falei o nome da caixa, né, mas antes gente, já se inscreve aqui embaixo no canal se vocês ainda não são inscritas É, tô meio rouca porque eu tô com uma, sei lá, faz muito tempo que eu tô com uma alergia na garganta É... Continuando, né, o plug 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 Quem sabe de onde é o plug plug plug, comenta aqui embaixo Enfim, inscrevam, curtam que eu vou ficar bem feliz E vamos pro vídeo, vamos abrir a caixinha Essa caixa se chama No Make No Life Ou seja, sem maquiagem, sem vida Hum, não tá escrito tudo, mas aqui Make No Life E é da mesma empresa que faz a Tokyo Treat Que eu já mostrei pra vocês as caixinhas que eu recebi A última que eu comprei eu mostrei num vlog E dessa vez eles foram super fofos e me mandaram essa caixinha Eu vou deixar aqui na tela o preço da caixa E aqui embaixo vai ficar o link pra quem também estiver interessado e quiser comprar E aí se vocês comprarem com o meu link Se eu não me engano vocês ganham descontinho E eu também ganho uma porcentagenzinha Acho que é 2 dólares, alguma coisa assim, mas né É bom pra todo mundo E eu vou ficar bem feliz se vocês puderem usar o link Se não quiser usar o link também não tem problema Mas enfim Vamos abrir a caixinha Já falei demais nessa introdução Ah, eu não mencionei As maquiagens são do Japão, gente Por isso que eu achei muito legal Eu tô muito curiosa É tudo do Japão Direto do Japão Ó, o arroba deles é No Make No Life Ai meu Deus Vamos pra cartinha Cartinha não, revistinha É uma coisa bem minimalista Assim, gostei Tá, então tem a revistinha aqui Ai meu Deus Tem coisa da Sailor Moon Estou tão feliz Ai, eu não vou ver a revistinha Senão eu vou saber tudo que tem Tá, vamos ver as coisas Tem uma máscara Hidratante Eu amo essas máscaras Pra fazer um mini spa em casa E essa é com Desenho daquelas caveiras mexicanas Olha que massa É bem diferente Dá pra fazer um Insta Stories Oh não Achei legal Tem colágeno Vitamina E E ácido hialurônico Ok Ai meu Deus Tem isso aqui Ah, isso aqui Não é muito interessante pra mim Mas eu posso testar, né Ah, é tipo Sabe aquelas gueixas Que pegavam o pozinho assim Pupupupupupupu E ficavam com a cara inteira branca É pra isso Pra passar pó Mas veio só isso Não veio pó, veio só isso Pelo jeito Mas é bonitinho, né? Tá, esse foi o okzinho Tô vendo a coisa da Sailor Moon Mas vou deixar por último O que é isso? É alguma coisa de sakura Tá me parecendo sabonete Ah não, não é? Vem um monte de sachezinho assim, ó Vem Um, dois, três Vem seis O que é isso? Tá na revistinha, mas eu não quero ver o que tem Aqui, Mouthwash Nossa, é pra boca Contém própolis e xilitol Que é adoçante, né? É bom pra afastar germes e manter a boca fresca Ai, tem sabor de sakura Coloque na boca Ixi Como é o nome disso mesmo? Vocês me entenderam, né? Por 20 a 30 segundos Vamos fazer o teste? No final do vídeo eu vou lá no banheiro Daí a gente faz o teste E eu digo se é bom Ou não É bom pra, tipo, viagens, né? Que você não tem como escovar o dente Faz isso no banheiro rapidinho Ah, tá acabando já É pequenininha a caixa Tem um batom Red Apple É vermelho Mas normalmente o vermelho Batom vermelho do Japão Não é tão vermelho É bem fraquinho Normalmente, né? Esse aqui eu não sei Hum, eu adoro as embalagens Eu não sei que marca que é essa Olha Ele é assim Esse aqui é um tint serum Ou seja, não é batom É... Pra hidratar a boca Ah, não tem cor nenhuma E não tem cheiro também Passar por cima Hum Eu sujei o pincel, né? Hum, que boba Também não tem sabor Eu acho que é só pra hidratar a boca, então Ah, a marca é Sweet Sweets Hum Funciona como Lip Essence Moisturizer Que é hidratante Primer Cor Cor não, né? Bem leve Tipo Muito suave a cor E gloss Ok E por último Olha, veio Esses negocinhos Ai, gente Eu não sei nem o que é Ah Veio uma Hair Fraga Flex Fragrance Fragrance Um cheirinho pra cabelo Que é da Sailor Moon Vamos focar? Porque Esse é muito lindo É É a Vênus Ah Ah Ela era uma das minhas favoritas Não, ela era a minha favorita Se eu não me engano A Vênus e a Marte Eu gostava das duas Eu comprei uma vez Esses cheirinhos pra cabelo Lá no Japão Mas Assim Dá preguiça de usar, né? Mas com essa da Sailor Moon Eu vou ter que usar Tem cheirinho de salão Não tem nada Deixa eu pensar Calma Descansar Não tem cheiro Tem cheiro de salão, gente O que é bom, né? Ai, não Tem um cheiro diferente Não sei que cheiro que é Mas deixa Cabelo chilosinho É bom, né? Até quando for sair Com o crush Se passa assim Sai Ou Quando você Eu, no caso Volto da academia E não lavo o cabelo Porque não é dia de lavar o cabelo Ai, sei que é meio nojento falar isso Mas lavar o cabelo todo dia É tenso Enfim A mesa aqui Tem vários cheiros Ah, agora eu me toquei Por que que No Japão vende bastante Essas coisas Porque lá Tem bastante restaurante Que faz fumaça E daí Tanto que Quando você sai do restaurante Tem aqueles prezinhos Pra você passar na roupa Pra tirar o cheiro de fumaça E no hotel também tinha E acho que Daís Aqui Tá escrito que Previne Que cheiros Indesejáveis Grudem no seu cabelo Então Quem for aí do Japão Me diga se Essa minha teoria Está certa Eu acho que é por isso E daí também é bom Que não fica cheio de cigarro Se bem que Hoje em dia As pessoas não fumam mais Em lugares fechados Mas enfim Gostei Achei super fofo Tem de todas Aqui ó Tem várias cores E vários cheiros E eu peguei da Vênus Calma Não Vênus Não Não gente Eu me confundi Essa aqui É a Sailor Mars Que é a de Marte Que também gosto O nome da marca É Vênus Spa Tô sabendo Bem Mas então é isso Gente Era tudo que tinha Na caixinha Eu espero que vocês tenham gostado Me digam o que vocês acharam Será que vale a pena Será que não vale a pena Quem quiser experimentar Todo mês Vem coisas diferentes Surpresa Que você não faz a menor ideia Mas o mais legal É que são coisas do Japão E daí você não encontra por aqui Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E é isso Mil beijinhos E até o próximo vídeo Tchau Gente Eu não esqueci Vamos testar Esse negocinho aqui Então assim Você abre Coloca na boca Assim Vem muito aqui dentro É super refrescante De verdade Tanto que quando eu coloquei Ele veio um susto Era meio ácido Mas na verdade Era a menta E não sei se tem gosto de Sakura Não sei que gosto que Sakura tem Eu falei oi quando eu cuspi Porque é uma cor estranha É uma cor marrom Vamos ver se dá pra vocês verem Tá vendo? Parece refri Não, refri não Porque eu não tenho gás E também não parece Listerine Eu não sei explicar A ideia é que seja tipo um Listerine, né? Então é tipo um Listerine do Japão Com um gosto bem doce Gostosinho E bem forte de menta E depois que eu gosto na boca É um gosto bom Não sei explicar Só provando mesmo pra saber Mas também não sei se eu usaria Com muita frequência Vai saber, né? Na emergência Enfim, é isso, gente Tchau! Tchau!